Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer uma tiragem a pedidos. Me pediram para fazer para esse jogo São Paulo e LDU Quito pela Sul-Americana. É o jogo de volta da Copa Sul-Americana 2023, São Paulo enfrentando LDU de Quito. O jogo vai ser na quinta-feira, dia 31 de 8 às 19 horas. A gente vai ver aqui no Baralho Cigano e no Tarot quem vai conseguir passar para a próxima fase. Vamos começar então com São Paulo. Vamos lá então primeiramente aqui no Baralho Cigano. São Paulo vai passar para a próxima fase, o São Paulo vai passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana enfrentando o LDU de Quito. As energias para o São Paulo, vamos lá. Aqui no Baralho Cigano depois eu vejo no Tarot as energias para o São Paulo desse jogo contra o LDU de Quito. Aqui a Carta do Sol, a Carta do Caixão, a Carta dos Peixes, a Carta do Navio, a Carta do Urso, a Carta da Casa, a Carta da Criança, a Carta da Tempestade e a Carta da Chave. Bom pessoal, então aqui a primeira carta, a Carta do Sol para o São Paulo, já é uma carta muito positiva, já abre os caminhos aí de uma forma bem próspera. Algumas questões de finalizações aqui talvez venham também de uma forma próspera. Algumas questões de renovações, a Carta do Caixão mostra isso. E os peixes trazendo prosperidade para essa partida. Então muito forte aí sim que o São Paulo possa vencer essa partida, tendo um controle aqui no centro da tiragem, a Carta do Urso, um controle jogando em casa. Talvez tenha uma dificuldade mais para o segundo tempo, a Carta da Tempestade mostra isso. Mas diante de alguma infantilidade talvez nas jogadas. Talvez até possa levar um gol no segundo tempo, mas não seria o suficiente que fosse prejudicial para o São Paulo e o São Paulo não consiga se classificar. Talvez sim possa ter um gol aí no finalzinho, talvez até no segundo tempo. No final, segundo tempo, tem essa questão de levar um gol por uma questão de que talvez imaturidade em alguma jogada aí. Mas não vai ter uma ameaça porque vai ser bem no final praticamente, né? E terá uma condição aí que o São Paulo já possa manter aí essa classificação porque fecha com a Carta da Chave. Claro, a gente vai ver ainda no Tarot, a gente vai ver ainda para o LDU de Quito, né? Eu vejo que talvez tenha essa questão de que em algum momento tenha uma dificuldade aí e que possa ser uma questão de um gol aí que o São Paulo possa levar. Mas a Carta do Sol já me vem no início, então provavelmente o São Paulo vai marcar antes, né? Talvez até marque dois gols já porque é uma carta muito forte. Inicia já com a Carta do Sol, uma carta muito próspera, né? Diante de algumas renovações aqui, né? Algumas talvez novos ciclos, alguma questão assim possa trazer mais prosperidade ainda. Mais uma vez uma carta positiva que é a Carta dos Peixes. Então eu vejo um número de gols aí já bem considerável, vamos dizer assim, para o São Paulo jogando contra o LDU, né? E trazendo aí muito controle para esse jogo. A gente vai ver ainda para o LDU. Eu vou ver aqui no Tarot para o São Paulo, tá? Três cartas no Tarot para o São Paulo. Só para a gente ver aqui, né? Se confirma no Baralho Cigano, condições muito favoráveis, né? Somente a Carta da Tempestade e a Carta da Criança ao lado, que traz uma infantilidade, uma ingenuidade aí, tá? Mas vamos ver aqui no Baralho Tarot. Vamos ver no Tarot para o São Paulo. Três cartas no Tarot para esse jogo contra o LDU. Três cartas para o São Paulo no jogo contra o LDU. Vamos lá. Três cartas no Tarot aqui. A Carta do Diabo. A Carta do Enforcado. E a Carta do Imperador. Bom, pessoal, olha só a Carta do Enforcado, tá? A Carta do Enforcado é alguma questão que talvez se sinta prejudicado. Isso talvez seja normal, né? Uma partida, alguma falta, algum cartão. Talvez algum pênalti aí, né? Que possa não ser marcado. Ou que possa até ser marcado, né? Para o time LDU. Porque a Carta da Tempestade, que é um momento passageiro, mas tem um momento aqui um pouco difícil. Talvez seja essa questão de que o São Paulo possa levar um gol. A Carta do Diabo indo com muita força, né? Indo muito, muito, muito forte. O São Paulo vem muito forte para esse jogo. Então, também jogando em casa, tem essa questão muito forte também de um controle aqui. E finalizo com a Carta do Imperador, que também é uma carta positiva. Uma carta que também mostra um certo controle, entende? Então, eu vejo muito forte aqui para o São Paulo, né? Uma vitória, né? Uma classificação para a próxima fase, tá? Eu vou ver por LDU, Quito. Mas, por enquanto, para o São Paulo, que eu vejo possibilidade muito forte de, sim, conseguir passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana 2023, tá bom? Vamos lá, então, para o LDU, Quito. Vamos lá? Bom, pessoal. Então, agora para o LDU, Quito. Jogando contra o São Paulo, nesse jogo de volta, da Copa Sul-Americana 2023. O jogo será na quinta-feira, dia 31, às 19 horas. Vamos aqui no Baralho Cigano, então, para o LDU. O LDU vai vencer o São Paulo. Copa Sul-Americana 2023. O LDU vai passar para a próxima fase, enfrentando o São Paulo. As energias no Baralho Cigano para o LDU. Vamos lá? O LDU vai passar pelo São Paulo, para a próxima fase, né? Da Copa Sul-Americana, LDU de Quito. Vai conseguir vencer, passar para a próxima fase, enfrentando o São Paulo. Vamos lá? A carta da Cruz. A carta da Seconha. A carta da Aliança. A carta das Flores. A carta do Homem. A carta da Correspondência. A carta do Chicote. A carta da Cobra. E a carta dos Livros. Bom, pessoal, então, já começa um pouco mais difícil aqui para o LDU Quito. A carta da Cruz. Dificuldades, né? Talvez tenha aí, né? Muito, muito forte para o time do LDU já no início do jogo. Então, talvez tenha até algumas questões mais fortes quanto à União, né? Que tragam momentos prósperos na carta das Flores. Mostram essa questão. Talvez em algum momento eles possam ter essa condição de que venha uma jogada próspera. Talvez até o gol, como eu falei, né? Que o São Paulo possa sim levar um gol. Também tem essa questão de ação, né? A comunicação entre o grupo possa ter uma questão de que em algum momento prejudique essa questão de ação, né? Porque a carta do Chicote mostra isso. Questões de brigas aí. Talvez o grupo não venha tão concentrado, né? A carta da Aliança que traz sim um momento de prosperidade, né? Mas eu vejo que é a questão de que o LDU possa fazer um gol. Mas talvez esse um gol não seja o suficiente para que consigam passar, né? Porque o São Paulo também marca nessa partida. Possa ter uma questão muito burocrática para o time do LDU. Para que consiga, né? Passar pelo São Paulo e ir para a próxima fase. Então aqui eu vejo, né? Tem cartas até favoráveis, né? A carta do Buquê de Flores. Há um momento, talvez, próspero, né? Em algum momento o LDU possa ter essa questão de que venha um resultado aí. Talvez até numa jogada. Mas eu não vejo, no geral aqui, uma questão aí de que o LDU possa vencer. Ou, né? Conseguir passar para a próxima fase nesse jogo contra o São Paulo. Vejo uma dificuldade muito forte. Também prevalece que é a questão da união. Não vejo uma questão aí que talvez os jogadores estejam entrosados. Ou talvez não tenham entendimento aí durante o jogo. E isso possa prejudicar muito aí, né? O time do LDU de Quito. Eu vou tirar três cartas no tarô aqui para o LDU Quito. Vamos ver aqui. Três cartas no tarô para o LDU Quito. O LDU Quito vai passar pelo São Paulo para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Quinta-feira, 31 de 8, às 19 horas. O LDU Quito vai passar pelo São Paulo. Vamos lá. Três cartas aqui. Opa! Três cartas no tarô para o LDU Quito. A carta do Papa. A carta do Diabo. E a carta do Sol. Pessoal, olha só. No tarô tem condições favoráveis, tá? A carta do Diabo é arriscando bastante, né? Talvez em algum momento eles possam ter essa questão de arriscar com o jogo. Isso tem os benefícios, né? Tem o positivo e tem o negativo. Tem a questão favorável, mas também tem a questão que não é tão favorável. Arriscando bastante, possa vir mais gols aí. Talvez os contra-ataques aí do São Paulo. A carta do Papa também, aqui ao lado da carta do Diabo, então traz essas duas questões. Possa ir muito o ataque, mas também possa sofrer as consequências. A carta do Sol finaliza com uma carta muito positiva. Olha, pessoal. Eu vejo. Então, a carta do Sol no tarô aqui, ela me confirma aquela questão de que o LDU vai marcar sim, tá? Talvez o São Paulo tenha que ter algum cuidado, sim, de que talvez dois gols não sejam suficientes. Talvez o São Paulo tenha que se preocupar, né? Digamos assim, em marcar mais. Porque o LDU vem com tudo aqui no tarô, tá? No tarô vem com tudo, então não se preocupando aí com as consequências, digamos assim. E o São Paulo tem que estar preparado. Em algum momento também o São Paulo tem que recuar ou se proteger mais, tá? Então, já vejo também para o São Paulo que vai marcar gols, talvez um ou até dois gols, mas tem que tomar cuidado que o LDU vem com tudo. Mas mesmo assim, pessoal, começando aqui para o São Paulo com a carta do Sol, mesmo que finalize com a carta do Sol aqui para o LDU no tarô, Eu vejo que quem passa para a próxima fase é o São Paulo. Passa para a próxima fase da Sul-Americana 2023, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!